A luta histórica das enfermeiras pela jornada de 30 horas ainda é atual. Nossos queridos enfermeiros técnicos que tanto batalharam em frente a essa pandemia pelo bem da população, reivindicaram um salário, um aumento salarial, um piso salarial. Nosso atual presidente reconheceu e também lutou pelo direito dos enfermeiros sancionando, olha, o piso salarial para R$ 4.700,00 para os enfermeiros, a PL 2564 e também para auxiliares de enfermagem, técnicos, parteiras e todos que exercem esse dom de estarem servindo a população. Saber o que aconteceu? Em decisão liminar, Barroso, ministro, suspende piso nacional da enfermagem. Ou seja, ele suspendeu o aumento. Quem colocou Barroso como ministro? Presidenta Dilma Rousseff, 10 do 8. Ministros do STF aprovam o aumento dos próprios salários que podem superar R$ 46.000,00. PT indicou 7 dos 10 ministros do STF e 26 dos 31 do STJ. Domínio petista prevalece os mesmos que acabaram de aprovar dia 10 do 8. Os próprios salários para ganhos acima de R$ 46.000,00 são os mesmos que acabaram de cancelar o piso salarial da enfermagem. E aí eu te pergunto, o salário digno do trabalhador virou uma ameaça à Constituição? Vocês acham mesmo que a esquerda está lutando pelo bem do povo? É, é Jair ou já era? Quai, seu app de vídeos curtos.